Meu nome é Marcelo Ridente, eu sou autor do romance Arrigo, publicado pela editora Boitempo nesse ano de 2023. Sou professor da Unicamp e essa é a minha história como ficcionista. É um romance que atravessa o século XX pela vida do Arrigo e de alguns dos seus companheiros. E a editora Boitempo me deu uma ideia genial, que me pareceu genial e que combina comigo, porque eu pesquiso muito música popular, que é fazer uma lista, uma espécie de curadoria, com uma espécie de trilha sonora para o livro. O livro atravessa 100 anos de história do Brasil, da história mundial e, particularmente, da história da esquerda. E a ideia era fazer um apanhado, uma espécie de trilha sonora. Mas 100 anos não dá para resolver em 10 ou 15 canções. Então, o que eu propus e foi aceito e vai ficar disponível, são 14 playlists, cada uma com um tema específico, em um século da vida do Arrigo, que é também um século da história da humanidade, o século XX e o começo do século XXI. Então, eu bolei temas que têm a ver com a história. Então, por exemplo, tem Arrigo e a República Oligárquica. Arrigo na resistência francesa. Arrigo na guerra civil espanhola. Arrigo contra a ditadura militar no Brasil. Enfim, vários temas que são mais históricos. E, ao mesmo tempo, temas que são mais... Tem Arrigo sentimental. Tem Arrigo e o tempo, que é o último. Em que eu seleciono, por exemplo, nesse último, várias canções brasileiras e internacionais que tratam da passagem do tempo, da chegada, da velhice, de uma vida toda percorrida. O Arrigo sentimental, os amores dele. Tem uma que é Arrigo e Aurora. A Aurora foi a principal companheira do Arrigo. Então, eu começo, por exemplo, com uma canção da Guerra Civil Espanhola. Escrever, que é o cara que está lá na linha e pedindo para a namorada escrever para ele. E a Aurora, de fato, escrevia. Então, tem outro que é Arrigo e cima. Paixão nos anos 60, que eu pego ali James Joplin, Jimi Hendrix, Bob Dylan. E outras canções lá, os Beatles, Rolling Stones, dos anos 60, referentes ao Arrigo e acima o Arrigo no exílio dos anos 70. Então, cada tema, eu pego canções ou canções mais politizadas. Tem uma muito legal, que eu gosto, sobre Arrigo e a Revolução na França. Arrigo e cima, que era outra namorada dele, que estava na França, na Resistência. Canções que vêm desde a Revolução Francesa, ou um outro que é Arrigo na Guerra Civil Espanhola. As várias canções da Guerra Civil. Então, eu fui montando tudo isso com base em estudos anteriores que eu tinha feito. Publicado, por exemplo, no meu livro Brasilidade Revolucionária, ou publicado no meu livro Em Busca do Povo Brasileiro, que são edições da editora Unesp. E quando não, por exemplo, em dois livros referenciais que são muito bons. Um chamado A Canção no Tempo, do Jairo Severiano e do Zusa, Homem de Melo. E outro chamado Quem Foi Que Inventou o Brasil, do Franklin Martins, que eles fazem um grande apanhado das canções. Então, eu juntei algumas dicas que estão nesses livros deles. Com a minha própria memória, por exemplo, tem uma que se chama assim. Arrigo Menino, Coração Imigrante. Aí eu só tenho canções italianas que o meu pai cantava. Meu pai era cantor, quase foi profissional, acabou desistindo para ser advogado, mas filho de descendente de italianos. E tinha as canções que ele cantava. Ele era um barítono. E tudo aquilo aparece, quase que memória pessoal minha. Canções do Caruso, cantada pelo Caruso, Benjamino Gilles, trechos de ópera. Então, com isso, eu montei 14 playlists. Convido vocês a ouvirem, que acho que é um modo afetivo de transcorrer, de fazer a trilha sonora, de percorrer o Arrigo, ouvindo canções belíssimas italianas, francesas, americanas, europeias, espanholas e também, sobretudo, brasileiras. Convido, então, vocês a lerem o Arrigo e a ouvirem essa trilha sonora que eu bolei para vocês. Obrigado. 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 Obrigado.